Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje novamente estou participando com algumas amiguinhas aí de mais uma tag, né? Tag, collab. E vamos estar respondendo mais algumas perguntinhas e vou estar passando aqui pra vocês o nome de cada uma delas, tá? Tá? Gratidão desde já pela presença de cada uma de vocês e lembrando que assim que conferir o meu vídeo, o meu trabalhinho, vão lá prestigiar o trabalhinho delas também, tá? Aquele mega beijo que não pode faltar e gratidão sempre pela presença e carinho de cada uma de vocês. Hoje será papo de cozinha, né? O tema da nossa collab e vou estar passando o nome das meninas. Fabi Bueno Soares de Oliveira, Cantinho da Lê, Lá na Roça, Giovanni Belas Artes, Na Cozinha, Cantinho Elisangelé e Família, que é o meu cantinho. Cantinho da Raíssa, Esmei Receita e Vrogues, Fabi de Tudo um Pouco, Claudinei Alves, Família Corrêa, Antônio, José Ano Oficial, Amanda Salles, Michele Mohamed e Cantinho da Lu. Então, vamos para as perguntinhas, pessoal. Você concorda que a cozinha é o coração da casa? Sim, pessoal, concordo sim. Eu amo estar na cozinha, eu amo estar fazendo receitinha e cozinhando também para minha família, né? Claro que tem dias que a gente está meio assim desanimada, né? A gente quer fugir um pouquinho do fogão, mas eu amo estar na cozinha. Sim, é o coração, é lá onde a gente deposita o nosso amor, né? Na nossa comida, no nosso cafezinho da manhã, enfim. Perguntinha número 2, você prefere lavar louça ou cozinhar? Sem dúvida, pessoal, eu prefiro mais cozinhar do que lavar louça. Perguntinha número 3, prefere... Prefere lavar as louças à noite ou deixar para de manhã? Então, pessoal, às vezes, eu vou ser sincera com vocês, às vezes eu lavo à noite, mas também deixo para o dia seguinte, né? Perguntinha número 4, cite uma receita que fez sucesso na sua cozinha e todos elogiaram. Olha, pessoal, o pessoal gosta muito de quando eu faço sobremesa aqui em casa, né? As crianças gostam bastante, já que é para escolher uma, eles gostam muito de escondidinho de carne moída. Qual tempero não pode faltar na sua cozinha? Para mim não pode faltar o alho, a cebola, que eu gosto muito, é quinoa, mas o principal mesmo, que eu não abro mão, é o alho e a cebola. Eu gosto muito de alho na comida. Quais eletrodomésticos você tem na cozinha? Eu tenho liquidificador, tenho batedeira, tenho ar-fai e tenho micro-ondas também, né? Geladeira. Eletrodoméstico mais importante para você. Eu acredito que o mais importante seria a geladeira, pessoal, ainda mais com esse calor. E também para conservar as nossas carnes, né? Porque o fogão, se o fogão você dá para fazer o improviso, né? Se você tiver um pedaço ali, um pouco de madeira em casa, dá para você montar um fogãozinho ali, simples, né? De tijolo mesmo, já aconteceu comigo aqui de acabar o meu gás, assim, no domingo e não ter aonde comprar. E estava ali com o almoço quase assim pronto e a gente teve que finalizar ali no fogão improvisado, né? E eu acredito que a gente não consegue ficar sem a geladeira. E também pode, o fogão, você pode comprar comida, né? Comida ou fazer um lanche, um lanche, enfim. Qual eletrodoméstico sonha em ter na sua cozinha? Olha, pessoal, o que eu mais quero comprar, se um dia, se Deus permitir, eu quero muito comprar um forno industrial, né? Porque um forno industrial, eu, vai me ajudar muito, né? Que eu quero, se Deus quiser, voltar aí e fazer, mexer, né? Fazer, pegar encomenda de bolo, fazer salgado assado, enfim. Bastante coisinhas aí, tortas. E daí o fogão industrial, ele é bem melhor para se trabalhar. Ele tem a regulagem exata, né? Para não queimar o seu produto e sair tudo no padrão. Qual eletrodoméstico não compraria novamente? Que eu não compraria? Olha, pessoal, acho que não tem nenhum, que eu não tenho muito assim, sabe? Todos os que eu tenho é necessário, necessário, né? Então, acho que essa eu vou pular, que eu não compraria. Perrengue que você já passou na sua cozinha. Olha, não sei se pode ser um perrengue, pessoal. Mais uma vez, o pino coisou assim, para cima da panela da pressão e me deu um susto danado. Daí, chamei o maridão, né? O maridão já foi logo socorrer, mas graças a Deus, não deu tempo. Só vazou água, assim, da panela da pressão, mas não aconteceu nenhum acidente mais grave, não. Só foi um susto, só. Qual é mais importante para você? Geladeira ou fogão? Sem dúvida, a geladeira, para mim, é mais importante. Claro que o fogão também é muito necessário, né? Mas a geladeira, nós usamos aí para conservar nossas carnes, né? Ainda mais com esse calor, para ter uma água fresquinha, enfim. Entre o cantinho do café e o cantinho do tempero, qual faria primeiro? Então, meninas, o meu sonho é ter um espaço só para o café e também o cantinho do tempero. Mas como eu ainda não tenho, tem um cantinho ali que eu coloco as minhas xicrinhas, né? Que eu gosto de deixar mais, assim, de enfeite mesmo. Coloca a garrafinha bonitinha, né? Quase não mostrei aqui no canal. Mas eu quero, sim, montar um cantinho próprio para o meu café e também para os meus temperos, né? E se Deus abençoar, quando eu for montar, eu vou gravar para vocês, tá? Eu não tenho ainda cantinho nem de café e nem de tempero. Eu guardo nos potinhos tempero, né? E tambo bem tampadinho, guardo no meu armário mesmo. Você sente ciúmes das suas coisas de cozinha? Sim, pessoal, sinta um pouquinho, sim. Todas as vezes que o meu filho vai utilizar o micro-onda, né? Micro-ondas ou a batedeira, enfim, as minhas coisinhas, eu sempre o alerto, né? Para ele tomar muito cuidado, né? Mas, graças a Deus, ele também é muito cuidadoso com as coisas. Como seria a cozinha dos seus sonhos? Olha, eu sou muito... Primeiramente, eu sou muito grata já à cozinha. A cozinha que eu tenho hoje, né? Que, graças a Deus, me atende muito bem. Mas, eu sonho aí, eu sonho aí terminar... Para quem me acompanha há mais tempo, né? Eu tô fazendo uma cozinha lá no fundo. E eu quero fazê-la bem bonitinha, né? Quero colocar piso na parede toda, né? Colocar uma porta. Uma porta grande. Também quero colocar uma pia de granito, sabe? Daqueles preto, acho que preto, escuro. Eu acho muito bonita aquela pedra. Quero também um dia poder, se Deus abençoar, né? E a gente vai batalhar para isso. Fazer um armário, assim, planejado, sabe? Ou modulado mesmo, né? Que hoje em dia a gente encontra muito aí nas lojas, né? Que tem os modulado, que você vai comprando as peças e vai encaixando. É bonito também. Mas, isso daí tá nas mãos de Deus. E no tempo de Deus, se Deus quiser, a gente vai realizar e vai conseguir, né? Realizar todos os nossos sonhos. Então, meus amores, essa foi todas as perguntinhas. Espero que eu tenha respondido bem. Não sou muito bem com as palavras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? E gratidão sempre aí também pelo convite das meninas para estar participando dessa collab. Gostei muito das perguntinhas, desse papo diferente, né? Sobre o que a gente tem na cozinha, né? Gratidão sempre. Beijo da Lidy e toda a família. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.